Fala galera, aqui que eu estou falando de Tiki, pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui ó, de Sogman 2019 E esse é um pedido de vocês, que é um canal, deixa o like pra vocês aí, compartilha nas redes sociais, meus amigos Também ó, segue nas redes sociais ó, tá tudo aí na descrição Galera, no último vídeo, aliás galera, nos últimos vídeos, a gente não viveram muito bem É galera, nos últimos 4 jogos aqui ó, a gente só conseguiu aqui, é, 3, 1 vitória, é, 2 empates e 1 derrota aí Foi no último vídeo aqui ó, contra a equipe do Sassoulo Bora tentar agora vencer aqui ó, contra o Fiorentina, depois ali contra a equipe do Torino Dois jogos difíceis na tabela aqui ó, estamos ali oitavo colocado com 47 pontos Galera, se a gente vencer, a gente só aqui ó, umas duas posições aqui no campeonato Então, vamos em busca aí ó, dessa vitória, esse é um jogo bem difícil contra a equipe aí Figueirense, Figueirense ali ó, ali, Figueirense não galera, Rafael Figueirense O Fiorentina está ali no décimo sétimo colocado aí na tabela do campeonato Então, vamos, vamos contra eles, tem jogo aqui ó, também pela segunda divisão aí Do campeonato italiano E a nossa equipe, eu vou fazer algumas mudanças Galera, chave aqui ó, bora com, vou deixar esse Ita Jovska aqui Pela ponta esquerda e no ataque, bora com o Nestor Aqui ó, no ataque, galera, vou fazer algumas mudanças quando eu terminar o voto Pra ser um pouco mais rápido aí, para a gente começar o jogo Pronto galera, fica aqui ó, várias mudanças com o nosso time Falta aqui ó, o Nestor Figue aí para a nossa equipe Então, vou deixar ele como finalizador Falta aqui ó, bem na ali, bora testar ele pelo meio Pela ponta aqui nos últimos dois jogos É, estreia aqui ó, não foi muito bom Então, bora tentar aqui ó, ele pelo meio aqui Como um armador aqui pelo meio Organizador ali, avançado para dar assistência aos nossos ponta E também aqui ao nosso atacante Nosso centro avante ali no caso, o Nestor Figue O meu campo, eu vou manter assim porque não tem muita opção para volante Então, a gente vai ter que deixar assim o time Vou levar aqui ó, como opção então, esse Fiore é o único que a gente tem mais Pode ver que ó, o off dele aí é muito baixo, galera Nos últimos dois jogos, ele entrou muito mal pela nossa equipe Pronto, esse é o nosso time Bora lá para os primeiros tempos aí A mesma formação no 4, 2, 3, 1, bem aqui a nossa formação E a nossa tática vai ser a mesma, galera Vou manter assim Agora aqui ó, eu vou manter meu campo defensivo É, vou manter meu campo defensivo E bora lá para o jogo, ó, contra a equipe do Fiorentino E isso galera, vamo que vamo ir ó, contra a equipe deles ali ó Bora tentar essa vitória aqui Porque nos últimos jogos a gente vira muito mal, galera Passa o momento aqui ó, 0x0 A gente começa ali ó, com a finalização Mas não acertando em direção ao gol Então bora ver como é que vai ficar aqui Depois do jogo, tem um lance para eles E a falta aqui ó, do nosso ponto aqui Vamos ver o nosso lateral, foi o nosso ponto aqui ó Tras jovens que mata a jogada Está ali amarelada aí na partida Então, facilmente uma finalização Após a bola a gente está mantendo ali ó Bem galera, por enquanto A gente vem mantendo bem ali a posse de bola aqui No decorrer do jogo, facilmente aqui ó Romali, 1x0 na equipe do Benefinto São Dora, 2x0 ali vai vencendo Tem um lance aqui ó, para a equipe do Fiorentino Troca de passe, é mais uma falta aqui na ponta Nossa, eu pensei Que era três jovens que tinham feito a falta Eu pensei, nossa, se expulso Mas não aqui ó Galera ali, nosso volante faz a falta Está amarelado Contra aqui ó São Dora ali, 2x0 na equipe do Parma O Internacional ali Vai vencendo e tá Nossa, nós jogamos muito Ela está ali ó, com 5 pontos de vantagem Do time do Roma, a equipe do Internacional ali O Napoli está ali na terceira colocação E esse aí galera Faga o primeiro tempo Ali ó, 0x0 contra eles 4 finalizações para cada lado ali do campo Nosso time pelo meio aqui ó Vem jogando bem, bem nada aqui ó Finalmente vem jogando bem Está faltando aquele gozinho aí Para desencantar nosso time O Internacional está pendurado E também não está jogando bem Então já vou fazer um lance galera Já vou aqui ó Bora com o Engels aqui na ponta esquerda E só essa substituição Bora lá para essa segunda etapa aí Contra a equipe deles O jogo bem equilibrado galera Aqui ó Deu ali mais uma finalização a mais ali Mas a gente está precisando do time Urgentemente essa vitória ali ó Contra eles bem nada aqui ó Voltou a jogar mal pelo nosso time Engelsu não entrou muito bem Na nossa equipe galera Então vamos mudar Não, de lado aqui Mas Engelsu joga um pouco melhor aqui Pelo esse lado Nathan não está jogando bem ali Mas vou ter que manter assim galera Nossa defesa aqui ó Por enquanto Vem se virando e bem galera Eu vou ter que fazer uma substituição É perigosa essa substituição hein galera Porque aqui ó O Grauri está jogando muito galera Mas a gente vai ter que poupar Porque a gente pode ficar sem ele na próxima rodada Então para fazer essa mudança da defesa Eu vou manter no ataque Eu vou ter que manter mesmo assim Então vou mandar no meu campo aqui ó Bora com É só A gente só tem uma opção aqui Xoshev A gente só tem Xoshev Com uma opção aqui ó No meio Então é o que a gente tem Então vou deixar ele aqui Ali ó Pelo meio da assistência ali A nossos jogadores Bora para esse estando do jogo Contra a equipe aí do Fiorentina E temos aqui ó Pelo meio lançamento ali do time Do Fiorentina Na cara do gol 1 a 0 Para a equipe da Fiorentina É claro Vamos aqui ó Pode ser o último lance ali para o nosso time Mas não galera Final do jogo Ficamos mesmo ali ó No empate contra a equipe Do Fiorentina Então mais um empate aqui no jogo Entretamente aqui ó Foi lá fronte ali do time Do Fiorentina A gente deu aqui ó 9 finalizações Devemos só mais um ali No jogo E 2 Foi a segunda que a gente acertou Em direção ao gol Que é o desempenho do time deles E o desempenho Do nosso time Pós sabe que Não foi bem nesse jogo Galera Não foi bem nesse jogo Brick knowledge Também nos últimos jogos Não vinha vendo Bem A gente botou ele aqui Mas Eu considero que ele foi bem Porque ele só sofreu um gol E você vira ali A gente sofreu 10 finalizações 2 em direção ao gol Eles fizeram um E erraram o outro Que então No caso aqui Eu possava que Fez a defesa Então Eu vou manter ele aí Mais uma rodada aí Na nossa equipe Aqui eu tenho o desempenho Do nosso time E os demais resultados Internacional aqui Venceu O Atalanta ali ó Por 3 a 1 O time da Juventus Perdeu para aqui Do Cremanese Vamos aqui ó 4 a 0 na equipe Do Benevento O Napoli venceu Também o jogo Galera Esse empate Não foi muito bom pra gente A gente manter aqui A posição aqui Mas o Sassolo Vence aproximando Do nosso time O Mila Está ali ó Com 50 pontos Galera E a Lazio ali Com 50 pontos A gente tem que vencer Esse próximo jogo Torcer para o Mila A Lazio Aliás Todos aqui estão aqui Na parte cima da tabela E perder os jogos Então Vamos aqui ó Foco total Foco na vitória Contra a equipe Do Tonino Que está aqui ó Também ali Chega no próximo Do nosso time E temos aqui ó Mais uma rodada Importante aqui ó O Mila Contra o Sassolo Então eu prefiro Que o Sassolo Vença Porque o Mila Está ali Em uma vantagem Do nosso time Então Deu a lógica 3x1 Para a equipe Do Mila Galera E a equipe Novamente aqui ó Do Internacional Venceu O Romano Também Vencer o jogo Dele E o Napoli Também ali O que está ali Na parte cima Da tabela Só falta agora A gente ir ó Fazer o nosso TV de casa Contra a equipe Deles Vamos que vamos Vamos time Bora tentar aqui ó Esses 3 pontos Contra eles Fazer algumas mudanças Bora fazer assim Galera Natan Bora tentar bem Nada aqui ó Pela esquerda Três jovens Que vêm pela direita E no meu campo A gente vai aqui ó Com o Xoshev Aqui Num lugar aqui De Natan E vou deixar Natan com opção Na defesa Até que nossa defesa Foi bem galera Até que a nossa defesa Foi bem Mas Bora confirmar ali Aqui na defesa Tudo de bola Vou deixar com opção Na lateral Deixa eu ver Pirelli Pirelli Foi bem galera Gostei de Pirelli Aqui a gente está precisando De um lateral E eu acho que a gente Achou a nossa lateral Bora aqui Risco ali Volta a nossa lateral A defesa Eu vou manter O meu campo Vou mudar Bora aqui ó Confiora em um lugar Aqui de Moral Isso aqui galera Bora mudar aqui ó Poupar aqui um pouco Moral Acho que temos jogos Difícil Nessas próximas rodadas Então vou manter O seu time Bora lá Para esse primeiro Tempo ali Vou deixar aqui ó Como extremo Bora deixar os dois Aqui ó Como extremo aqui Avançado O seu chefe Mesmo ali Só ali Para dar assistência Ao nosso time Bora para o primeiro Tempo Numa mesma formação A mesma tática Que o desenho Aqui ó Do nosso time Bora tentar manter Nosso retrospecto Aqui ó Já vai jogar Aliás Tendo de casa Contra a equipa Do Turin E é isso galera Vamos que vamos aí ó Contra a equipa Do Turin Bora tentar aqui Essas três pontas Em vez de mais um empate No campeonato Ou a gente perde um empate Nos últimos jogos A gente vem vindo Muito mal Nos últimos jogos Então bora ver Aqui ó Esses mais resultados Aqui ó Temos o lance Aqui na frente Da ataque Troca de passos Roubada de bola Do time Do Turin Lançamento Lá na frente Vai sair na frente A cara do gole Eu chuto E vai pra fora Ali ó Do time Do time Do time Passos Mente ali ó 0-0 Tem aqui O DZP Que os demais times Tem ali ó Mais um lance Troca de passos Lassimi Trocou novamente Aqui na ponta Esquerda Após o cruzamento Olha Sobra de bola Trajove Aqui na trave Tira Da defesa Ali ó Do time Do Turin Quase Que a gente Consegue ali ó Rechar aqui A vantagem Aqui no jogo Aliás 1-0 Aqui na partida Aqui o Ferrantino Aqui 12-0 Ali Pra a oficina Ali a partida E tem mais um lance Troca de passos E a falta Aqui ó No meio campo Ali contra A equipe aí Do Turin É galera Reto final de jogo Aqui ó O Geno ali 12-0 Ali vai vencer No jogo dele A gente aqui Passos Mente 0-0 Ali contra a equipe Delis Demos aqui ó 5 finalizações Contra 5 Posse de bola Aqui ó A gente tá bem 62% Posse de bola Contra a equipe Delis Aqui ó Desseber Nosso atacante E novamente Aqui outra Joves Que não tá bem Eu vou manter Mais um pouco Nesse segundo tempo A gente faz Uma substituição Era o jogo Tá bem difícil Demos aqui ó Só mais de uma Finalização Aqui no jogo Gol que é bom Nada Então bora fazer Uma das vezes Não tá jogando Bem mesmo aqui Jogo bora Com Nathan aqui ó Na ponta direita E na defesa Eu vou manter Assim galera Vou manter Assim a defesa Bora ver aqui ó Nosso Pirello É Eu pensei que ele joga Também aqui pela esquerda Mas não joga Então é só Essa substituição Bora lá Para esse restante De jogo Contra a equipe deles E tem um lance Aqui ó Troca de passe Ali do time Desde na cara Do gol Olha a defesa Do Pulsar Que rebotou Ali no pé Dele Aqui ó Já Ali do time Do Torino Um 1 a 0 Ali ó Para equipe Teres É claro A gente Começa mal Aqui no jogo Para vocês Aqui ó Mais uma mudança Bora aqui Com Engelson Aqui na ponta E eu vou ter que deixar Aqui ó Eles recuadram um pouco Mais aqui Dá um pouco Mais ali De passe Aqui no ataque Eles meio Aqui Avançado Não deu muito certo A defesa Vou manter assim Bora para o assistente De jogo E na frente Aqui ó Com o Balou Aqui Tá pedindo para entrar Nos últimos jogos Então Bora dar Essa chance Ao nosso atacante Faca Boa jogo Aqui ó A gente E até que Jogamos bem Mas gol Que é bom Não sei o nenhum 1 a 0 Ali para eles Isso aí Faca Boa jogo Não conseguimos a vitória Contra a equipe Do Torino Mais uma derrota No campeonato A gente Vem vindo Muito mal Nos últimos jogos Contra O time deles Aqui ó Ele é que Foi isolado Do time Deles Não fez Escuro Nem deu assistência E foi ele O melhor em campo Aqui ó Tem um desafio A nossa Substituição Não deu muito certo Os jogos Jogam mal Benali Também Nossa Pensei que havia Empenho Aqui no nosso time Mas Tá difícil E eu parei De se entrosar Com o nosso alímpio Os demais jogos Ficou assim A gente perdeu A Juventus Empatou Ali 0 a 0 Atalanta Ali Venceu Contra a equipe Do Parmo Benevento Perdeu novamente Agora contra a equipe Do Genoa E o Fiorentina Novamente Consegue Vem de vitória Também no jogo Esse menino aqui Tá ali Agora em décimo Sexto A gente Com essa derrota Estamos Mantemos ali A poção Em oitavo Colocada Com 48 pontos Próximo vídeo Tem um jogo Contra a equipe Do Mila Nossa Mais jogo difícil Briga direta Na tabela Do campeonato Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Teja Você Escreve O canal Deixe o seu like Compartilhe Na rede social Para os amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau